O Charles Cunha fez uma pergunta em cima, acho que estava incompleta, mas logo abaixo ele fez de novo. Bom dia, Neto. O que você indica para vacas de cria mineral com no mínimo 80 de fósforo ou mineral aditivado? Depende da situação, Charles. Você fez uma pergunta excelente aqui agora, gente. Charles, você vai avaliar, em primeiro lugar, o escório corporal da fêmea. O escório corporal da fêmea você vai dividir entre 1 a 5. Onde 1 é uma fêmea bem magra, 2 é uma fêmea magra, está mostrando bastante costela, 3 é uma fêmea que está mostrando cerca de 2 a 3 costelas. Está no escório corporal bacana, mas está mostrando umas 2, 3 costelas. 4 é uma fêmea que já fechou as costelas e está começando a colocar gordura no quarto traseiro. E 5 é uma fêmea muito gorda. Eu não quero nem o 3, nem o 4. Eu quero o 3,5, que é o ponto onde ela só fecha as costelas, mas ainda não começa a colocar gordura demais no quarto traseiro. Como que eu faço isso? Se ela já estiver nessa condição de escório, ô Charles, você vai manter com suplementação no mínimo de 80 de fósforo. E na estação reprodutiva você sobe para 88 de fósforo, 90 por aí. Agora, se ela estiver no escório 3 e você está muito próximo da estação de reprodução, mineral aditivado, que aí você vai subir o escório dela. Mas se ela estiver com o escório 2 e muito próximo da estação, proteinado. Aí tem que entrar com proteinado para vacas. Agora, se ela está no escório 2, mas está longe da estação ainda, está lá na desmama dos bezerros, por exemplo. Aí você pode entrar com um aditivado tendo capim de boa qualidade, gente. E aí você consegue levar ela e chega no escório corporal de boa qualidade lá no final. Gente, é muito melhor fazer uma boa estratégia no momento que as vacas estão desmamando os bezerros. E você trabalhar fornecendo um aditivado para elas até lá no período da estação, se ela estiver com escório fraco. Do que chegar de última hora e você colocar proteinado em cima dela. Você vai gastar muito mais dinheiro, viu? Então tomem bastante cuidado com isso.